Samsung Galaxy S20 FE ou iPhone 11, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Galaxy S20 FE vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o iPhone 11 vem com uma bateria de 3.110 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Já o iPhone 11 pesa 194 gramas e tem 8,3 mm de espessura. Referente à tela, no Galaxy S20 FE você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no iPhone 11, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,1 polegada HD Plus com 324 ppi. Referente às câmeras, o Galaxy S20 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já o iPhone 11 vem com duas câmeras, cuja câmera principal é de 12 megapixels e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o iPhone 11 vem com uma câmera frontal de 12 megapixels. Já no quesito desempenho, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar o processador Snapdragon 865 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no iPhone 11, você vai encontrar o processador A13 Bionic com 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória RAM. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE ou iPhone 11? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.